Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizará ontem às 5 horas da tarde no horário de Brasília, no caso às 9 horas da noite lá em Portugal A última runa começou a ser ativada A runa se encontra aqui no meio do mapa né, exatamente a runa do centro do mapa Coincidência? Aí eu não sei né, porque a última runa sendo ativada no meio do mapa Acho que realmente né, tem algum significado O cubo, eu estou no modo replay né, então está pausado aqui o movimento Mas o cubo, ele está tipo muito mais forte do que quando ele começou né A ilha no caso né, está muito mais, digamos que com energia muito forte O cubo está muito forte mesmo E aqui em cima, a casa, aqui no modo replay está bugado tá Mas a casa está completamente dominada pelo cubo Está tipo muito dominada E o engraçado é que ontem eu quebrei toda essa casa para ver o cubo Muita gente estava falando que o cubo fazia um formato que significava alguma coisa Mas o cubo fez um formato manos, bem bizarro Tipo, eu não sei se significa realmente alguma coisa o formato que o cubo fez na casa né Mas de qualquer forma é uma parada bem bizarra E manos, a última runa né, como eu disse começou a ser ativada ontem E já é quase certo que a runa demore dois dias aí para ser ativada Ou seja, ontem né, no caso foi quinta-feira Amanhã no sábado às 5 horas da tarde No mesmo horário que a runa foi ativada A ilha né, irá terminar os seus serviços Aqui nessa runa do centro do mapa Que é a última runa a ser ativada E ontem mesmo as outras runas começaram a flutuar e se mover mano É, é isso mesmo que vocês ouviram A única runa que não se moveu até agora É essa runa aqui de Campos Fatais tá Ela está flutuando como vocês podem ver ó Uma pequena ilha flutuando Mas ela não se moveu ainda Pode ser que no horário que você esteja vendo esse vídeo Ela já começou a se mover ok E manos, as outras runas já estão se movendo Olha essa runa aqui perto de Minas Matreiras Ela já levantou completamente e já se moveu bastante Olha só, ela deveria estar aqui né, nesse buraquinho Ela tá aqui ó manos, tá aqui em cima E as outras também se moveram Como dá pra ver aqui de cima ó Todas as outras runas estão da altura da ilha flutuante Mais ou menos ó Essa aqui se moveu bastante manos Essa runa aqui é que fica próximo ali do Parque Agradável Olha só, ela se encontra quase em Torres Tortas praticamente E o local da runa né, o local principal É aqui ó manos Tipo, ela se moveu muito, muito mesmo ó A minha teoria é que as runas que estão mais longe Dessa runa aqui do meio Começaram a se mover antes Porque olha só A runa mais próxima aqui Da runa do centro né É Campos Fatais A runa de Campos Fatais Por isso que ela não começou a se mover ainda Mas é provável que daqui a algumas horas Ela já comece a se mover A runa de Minas Matreiras Tá um pouquinho mais longe né Que a runa de Campos Fatais aqui do centro Então ela se moveu um pouco A runa aqui do Parque Agradável Tá bem longe né Como vocês podem ver da runa do centro Por isso ela já se moveu bastante né Ela foi uma das primeiras A começar a se mover A runa lá de Aqui do Bosque Lamorioso Que também tá bem longe aqui do centro Já se moveu muito, muito mesmo Olha só Essa aqui é a runa do Prado da Preguiça né Mais próxima do Prado da Preguiça Como vocês podem ver Ela se moveu já um pouco né Como dá pra ver Ela já saiu daqui E se encontra mais ou menos Quase aqui no rio né No riozinho E a runa do Bosque Lamorioso Já se encontra aqui ó Quase do lado já Da outra runa ali Do Prado da Preguiça Olha só Onde que fica o local né Principal da runa do Bosque Lamorioso Fica aqui ó Deu pra ver que já se moveu muito Muito mesmo Moveu mais até que a runa de Parque Agradável Por quê? A minha teoria né É porque ela está mais longe do centro do mapa Da runa do centro do mapa Do que as outras runas E a última runa né Que eu esqueci de mostrar a vocês É a runa aqui próximo De Via do Varejo Como dá pra ver Ela já se moveu também bastante né Não foi tanto que nem a outra Mas já deu uma leve movimentação Saiu daqui Já atravessou quase toda a cidade Aqui né De Via do Varejo E mano Se vocês caírem direto aqui Por exemplo Do ônibus de batalha Não tem loot nenhum Pelo menos eu não encontrei E aqui você consegue né Puxar as suas adeltas Então você não vai morrer né Se você pular aqui E pular daqui Você não toma dano de queda Você É como se fosse o redemoinho ali né Da ilha flutuante principal E mano Qual que é a teoria de vocês? A minha É que todas essas runas Que estão flutuando Irão se encontrar aqui Na runa do meio Que é a runa do centro Porque ela começou a ser ativada ontem Essa última runa né E como dá pra ver Ela não se moveu né Porque ela está sendo ativada E até amanhã A minha teoria é de que Todas as outras runas Estejam meio que Circulando né A ilha flutuante Aqui no centro do mapa Eu acho que foi de propósito né Eles terem colocado A última runa No centro do mapa Porque né No centro do mapa Pode ser que aconteça Alguma coisa aqui E como dá pra ver mano Aqui é um local Que não tem muita coisa Por perto né Tipo assim Tem um espacinho aqui né A cratera talvez seja O local mais perto aqui Da ilha flutuante Ou dessa runa No centro do mapa Mas é um palpite né Que algum local Surge aqui No futuro do jogo Nessa runa gigante Que do centro do mapa A minha teoria Como eu disse É que todas as outras runas Se reúnam aqui no meio Porque como dá pra ver Elas estão indo Em direção ao centro do mapa Olha só A runa do Prado Saiu dali Já está caminhando Em direção ao centro A ali do Bosque Lamouroso Também né Saiu dali E está vindo pra cá Já se moveu bastante A do Parque Agradável Também né Se encontra aqui em Torres Tortas Tipo Saiu daqui Já está praticamente Aqui em Torres Tortas A ali de Minas Matreja Se moveu bem pouco Mas como dá pra ver Está indo em direção Ao centro também E a de Campos Fatais Ainda não se moveu Porque a minha teoria É justamente essa né Que ela se mova por último Já que a runa Mais próxima aí A runa do centro do mapa Mas então é isso galera Fiquem ligados Porque hoje mesmo Muita gente está comentando Que pode acontecer alguma coisa Às 5 horas da tarde né No caso às 9 horas da noite Lá em Portugal No mesmo horário Que a runa começou A ser ativada ontem Muita gente está falando Que poderá acontecer Alguma coisa hoje mesmo Então fiquem ligados Mas nada está confirmado Pode ser que não aconteça nada Caso acontecer alguma coisa Ainda hoje Eu vou trazer né Vou gravar tudo certinho Caso você perca aí Algum suposto evento Mas amanhã sim manos Eu estou acreditando Que vai acontecer alguma coisa Aí às 5 horas da tarde No horário de Brasília Como eu disse Às 9 horas da noite em Portugal Porque geralmente A runa demora dois dias aí Para ser ativada A runa né A última runa Começou a ser ativada ontem E terminaria no sábado né Que é amanhã Então amanhã Tem uma grande chance De acontecer alguma coisa Mas como eu disse Nada nada mesmo Está confirmado Nada tipo dentro Dos arquivos do jogo Foi encontrado Tipo um evento ao vivo amanhã Mas né Como se sabe Temporada passada O cubo chegou no lago Muita gente acabou perdendo Aquele evento Tudo mais né Mas foi bem interessante Então de qualquer forma Eu vou gravar para vocês Caso vocês percam Alguma coisa né E mano Comenta aí embaixo Qual é a sua teoria Será que aqui a casa Manos A casa daí é flutuante O cubo Que está dominando ela O formato do cubo Significa alguma coisa O que vai acontecer Aqui nessa runa mano Porque certamente Alguma coisa vai acontecer Aqui próximo Aqui da cratera Empoeirada né E agora trocando Um pouco de assunto Para quem não sabe Dois dias atrás Epic Games anunciou Lá no Twitter Do Fortnite Que o ônibus de batalha Teve um update Nele aí E agora ele está 25% Mais rápido aí Quando ele está Sobrevoando o mapa né Então Então lado bom E lado ruim O lado bom Para aquele pessoal aí Que não gosta De ficar esperando muito Que o ônibus de batalha Chegue no mapa O lado ruim É se você Sei lá Vai no banheiro Quando a partida Está começando Você vai perder a viagem Porque o ônibus Vai passar muito mais rápido Então Você não vai conseguir Talvez cair no lugar Que você quer Mas de certa forma É um update Que é um pequeno né Só aumentando a velocidade Do ônibus de batalha Mas que né Não muda em muita coisa não Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou mano Deixa seu like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para o seu amigo Também para ele ficar sabendo aí Dessas ilhas flutuantes Das runas que estão flutuando Na verdade Dá para dizer que agora São minis ilhas Mini ilhas Flutuando aí Ao redor do mapa também E mande ele comentar A opinião dele aí embaixo Qual a teoria O que ele está acreditando Que vai acontecer Que com a ilha flutuante E o cubo né Porque o cubo mano Fala real né O cubo surgiu da fenda A fenda surgiu do foguete O visitante é o cara Que está ligado aí Com tudo E como eu disse em um vídeo Alguns dias atrás O visitante Meio que muita gente Está acreditando Que ele vai voltar Nessa temporada Já que um áudio Do cubo Foi encontrado Nos arquivos do jogo E tem um áudio Muito parecido Com o áudio né Do foguete Que foi lançado Na quarta temporada Por isso Muita gente acredita Que o visitante Irá retornar ainda Nessa temporada Muito em breve No Fortnite Battle Royale Se você não conferiu o vídeo Eu recomendo vocês ver Porque é bem interessante Mas o que eu espero É que alguma coisa aconteça Com as skins Da temporada passada Manos No caso A skin secreta Que é o Algoz O Ragnarok E até mesmo A temporal A temporada Até que dá pra dizer Que ele teve alguma relação Com a história do jogo Já que ele apareceu Em todas As telas de carregamento Da temporada passada Ele tem alguma relação Com a fenda O cubo E tudo mais Mas o Ragnarok E o Algoz Não tiveram nada a ver Com a história do jogo Até agora O que me decepcionou Um pouco Pra falar a verdade Já que na temporada 4 A skin secreta Que foi o visitante Teve tudo a ver Com a história do jogo Ele que lançou Foguete e tudo mais O Omega O Carboneto também Que eram os skins Do passe de batalha Da época Tiveram alguma relação Com a história do jogo Então tomara que alguma coisa Ainda aconteça Com o Ragnarok E até mesmo O Algoz Enfim né Só o tempo dirá Essa resposta Mas o que a gente sabe É que a ilha flutuante Terá que tomar Um destino diferente Depois de amanhã Porque amanhã né Às 5 horas da tarde Essa runa Será completamente ativada E o que vai acontecer Com a ilha Já que ela está Desde o começo Dessa temporada Ativando as runas Ao redor do mapa E já que é Essa última runa O que vai acontecer Com a ilha Depois disso Ela vai sumir do mapa Vai atrás de outro lugar Ou vai fixar Num certo local Não sei Enfim Deixe aí sua opinião Nos comentários Mas então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui